Hoje, meus amigos, vamos sobreviver um dia no exército, passando por diversos desafios na lama. E o soldado que mais se destacar hoje vai ficar com a posse da coroa da colmeia. Primeira prova é a plataforma flutuante. Eles terão que passar até do outro lado, por cima da água. Mas sim, não dá não, tio. O que eles não sabem é que essas plataformas, elas afundam na água. O nosso objetivo é concluir todas as provas de hoje como time. Ninguém pode ficar pra trás. Quem vai primeiro? Gatul, Gatul, Gatul. Eu sou youtuber. Não, não, não. Não arma, não arma. Vai, você vai. Até o outro lado. Parma, 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 Parma. Vai fora, Parma, você é muito bom com ovo. Bruna, 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 Bruna. Ai, senhora. E aí, galera, o que a gente vai fazer? É muito difícil, cara. É muito difícil, mano. Será que era uma missão impossível? Até o Rodrigão enxergar de longe a nossa peça surpresa. E aí? Olá. Um caiaque. Nossa, genião. Quem vai buscar? Deixa comigo, deixa comigo que eu vou. Tá, Bruna, para aí. Você tem que passar, Bruna. Você tem que passar. Nem adianta, Brito. Você é pequeno e fraco. Pede pra sair agora. Brito, 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 Brito. Brito, Brito. Vai, consegue. Vai, consegue. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. É isso, time. Eu consegui. É isso, capitão. Vamos orar. Droga, era pra ele ter caído na água. Mas também tem 50 quilos. Ei, galera, pega essa boia aí pra vocês. Caiaque também. E com essa ajuda do Brito, todo mundo conseguiu passar na primeira prova. E se esse foi o primeiro desafio, imagina o Godzilla. O tobogã dos céus. Muito bem como é, muito bem como é. E agora? Vocês foram até bem na primeira prova, mas agora eu quero ver a segunda. O que é a segunda, capitão? O escorregador de São Carlinhos. Mas olha o tamanho. É lá de cima, não dá, pô. Que a moleza senta no pudim de mel. Então bora, então bora. Nesse superobstáculo, vocês terão que superar os seus medos de velocidade. Galera, eu acho que nesse eu não vou não, tá? Não, claro que vai. Não, não, não é assim, não. Vocês terão que descer tudo junto. Todo mundo ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Vai dar certo aí, barulho. Mas eu não quero ir sozinha. Então a gente vai todo mundo junto de trenzinho. Fechou. Tá, mas quem vai na frente? Outra, é você. Natan, Natan. Não, é o frito. Vamos no dois ou um. Vai, dois ou um, dois ou um. Dois ou um. O trenzinho é a melhor estratégia. O problema é quem tá na frente. Sai, senta, senta. Pega na perna aqui, senão vai dar ruim. Vai, não, deu ruim. Tchau, tchau, tchau. Não, não, não. Tchau, tchau. Eu não consegui. Segunda prova concluída. Eles não sabiam que tinha piranhas lá no rio lá embaixo. Nas duas primeiras provas eles foram muito bem. Mas agora eu vou dificultar pra eles. Nas rodas da redondeza. Isso aqui, Sérgio? Ah, é tão fácil, é tão fácil. Tadinho. A gente vai ganhar tudo isso. Vocês acham que é só isso? Aquele que encostar no chão tá eliminado. O chão é lava. Trabalho em equipe. Isso, trabalho em equipe. Eu vou te ajudar. Dá até o final. Preparados? Sim, senhor, hein, capitão? Nós começamos juntos e terminaremos juntos. Valendo. Vai por isso, eu vou por isso, Rodrigão. Não, pode encostar no chão. Tá bom, tá bom. Ainda dá tempo de desistir. Vocês conseguem, galera? Vocês conseguem. O que é isso, Soldado Parma? Esse não é o clipe da Miley Cyrus. Ele está muito Nutelinha. A Bruna nem saiu do lugar ainda. Pega isso agora, Bru. Vai, Bru. Pega, pega o pneu aí. Aí. Vai, Rodrigão. E depois de muita energia, só faltava a Bruna e o Parma. Mas com muito esforço, eles também conseguiram. E aí, Brito, e agora, cara? Bate no pneu, ajuda ele. Vai, Parma. Pega aí, sem consigo. Vai. Pega aí. Pua. Pega aqui, Bru. Vem. Solta, solta. Pega esse. Pega esse agora. Vai. Pula, Parma. Vem pra cá, Bru. Com as duas mãos, Parma. Vem. Vai, vai. Solta o pé. Solta o pé. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Essa é a corrida dos sapos. O objetivo é chegar lá do outro lado. Podem pular, senhores. Sério? Sim, senhor. Vai, Bru. Vou não. Não, não. Vai sim. Se eu encostar em alguém, tá eliminado da prova e pode esquecer a coroa da coméia. Vai, vai. Acelera. Acelera, tio. Acelera, ele tá vindo. Vai, Bru. Acelera, vai, vai. Vai, vai, Bru. Vai, vai, Bru. Vai, 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 Bru. Vai logo, vai logo. Pela a torre. Vai, tá bom. Vai. Vai, foi quase. Ele tá vindo, ele tá vindo. Pula para cá. Vai lá atrás! Vai lá atrás! Vai lá atrás! Vai lá atrás! Vai atrás! Vai atrás! Ah, consegui! Vamos lá! Vamos lá! Vem, vem, vem! Tá acabado! Eu ia dar tudo certo se não fosse essa galera da colmeia! Ah, e o problema é que a gente deixou o Johnny ensopado! E ainda tava na metade da prova! Isso quer dizer que daqui pra frente ficava cada vez mais difícil! Só que vocês tiveram coragem de me sujar! Eu quero ver se vocês vão ter coragem de pular essa prova aqui agora! Um dos piores desafios do desafio Breaks! Vocês vão superar o medo de altura! Podem subir! Começa junto, termina junto! Sem choque! Bota! Mas você já pulou desse negócio aqui? Se recruta quando eu tinha 3 anos! 3 anos? Só tenho 19 e nunca pulo! Virar um mortal pela coroa da colmeia! Tenho medo de altura! Cheiro de lama fresca! Colmeia eu não vou pular! Ah, tá de boa! Todos prontos! Pela cormeia recruta! Vamos ao pão com ovo! Pão com ovo não! Pão com ovo! Pão com ovo sim! Vocês mandaram muito bem! Agora eu quero ver vocês atravessarem o Lago do Lamassal! Em menos de 1 minuto! 1 minuto! 1 minuto só! 1 minuto! Lá vamos para ovo sim senhor! Vai comer muita força no bora que a gente consegue! Sem enrolação! Falendo! Já era para ter começado! O que que ta acontecendo aqui? É isso! Ele já caiu! Últimos 10 segundos! Acabou o tempo! Conseguimos! Essa galera tá me dando muito trabalho. Mas agora eu vou complicar a vida deles. Então vamos para as provas finais. Lá em cima é o Godzilla. Mas o único jeito de subir é por aqui. Por aqui? Por aqui? Não tem nenhuma escadiana não, galera? Não, não, não. O único jeito é pela corda. Trabalho em equipe, galera. É, não tinha jeito. O negócio era um trabalho em equipe. Por isso bolamos um plano. Vamos! Bora, time! Vem! Vai! Bora! Vai! 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 Rodrigão, mas eu não vou conseguir subir lá! Claro que você vai conseguir! Eu vou te dar um power up! Então tá bom! Power up! Power up! Power up! Vamos! 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 A coroa é nossa! Apoie o pé, Bruno! Apoie o pé! E agora só sobrava o maior escorregador de todos... El Godzilla! Equipe Colmer, vocês foram corajosos e bravos hoje. Porém, pra completar o desafio todo, vocês precisam de terceira rampa. Todo mundo? Todo mundo! E se alguém arregar, é incompleta a prova. Tá, e agora? Quem vai primeiro, Colméia? Ô, ô, vocês sempre foram na frente, sempre ajudaram. Agora, dessa vez, nós três vamos. É isso aí, vocês conseguem. Três, dois, um, vai! Mano, eles caíram perfeito. Mandaram muito. E agora? É nossa vez, Martinho. Brito, ó, vamos juntos. Vambora, pela Colméia. Pela Colméia, um, dois, e foi. E não é que eles foram mesmo. Será que vou? Eu vou, eu vou também. Se inscreve no canal e rumo aos 10 milhões. Mas o mais importante, segue todo mundo que participou nesse vídeo. Até a próxima e fui!